Maravilhoso! Agora nós vamos falar de psicodelia. O som dessa banda é uma viagem a cada nota, a cada acorde, a cada riff. É um som diferente de tudo. Assim que a gente pode definir essa banda, Pink Floyd. Então eu convido vocês a viajar com a gente. Uma música do mendário álbum Dark Side of the Moon, Time. E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL